Fala galera, seguimos aqui nessa noite maravilhosa em São Paulo, estamos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde aconteceu a premiação do Oscar do Humor Brasileiro, cara isso aqui foi maravilhoso, muita gente importante passando por aqui e mais uma vez nosso parceiro Alexandre Terni está aqui causando e obviamente apoiando a esposa nesses projetos e cara essas inovações que vocês trazem realmente para a cultura mundial é maravilhoso, Ale, mais uma vez que honra estar com você aqui e seja bem vindo, mano Boa noite, boa noite a todos, é uma honra recebê-los, receber você, viu Jefferson Nossos amigos, nossos parceiros, colegas de trabalho, familiares, não param de trabalhar Eles precisam ter o dinamismo do humor, porque o humor é saúde também, né? Então uma coisa que eu sempre levo para os empresários que trabalham comigo é que você precisa ter o humor e você tem que se doar também para o humor, porque o humor traz amor, tira você daquela questão que você está baixo astral, que você só está naquela tendência só de sedentarismo, né? E olha que esporte gostoso, rir. Rir e sorrir, né? Então o nosso trabalho é desenvolvido e voltado para a área da cultura e o humor também é uma assistência a sociedade, né Jefferson? Porque, gente, o que um hospital pede? Alegria. O que um hospital pede para as pessoas que vão visitar? Para não chorar e se sorrir, brincar, dar gargalhada, relembrar bons tempos. Recordar é viver e recordar o que é bom é ainda melhor. Então vamos sorrir, como diz aquela música, né? Vamos sorrir e cantar? Então eu acho que a Escolinha da Duquesa, ela vem a trazer essa inovação para todas as idades, né? Tanto que na turma tem lá adolescentes, tem veteranos, né? Pessoas de todas as idades, porque o humor não tem idade. E para você, empresário, que você está apostando na sua lucratividade, que está apostando no seu intuito de crescimento, não se esqueça, entre para patrocinar o humor, porque sem humor você não vai rir e vai ficar triste. Então o humor é muito melhor. É rir sadiamente, é rir com coisas inteligentes, né? Deixando o acaso de coisas que trazem problemas para trás. E é claro, com realidade, enxergar a frente com humor. Tá bom, gente? Empresário, atenção, patrocine um artista. Afinal de contas, é ele quem eleva a tua loja, tua marca. Zanadelli, representações comerciais, dando apoio aqui para a Câmara Brasileira de Turismo na Escolinha da Duquesa. Obrigado, Jefferson. Tamo junto, mestre, de verdade. E assim, você falou realmente coisas importantíssimas, né? Inclusive, você estava falando de ler uma frase na minha cabeça também, que rir é o melhor remédio. E rir é o melhor remédio. Rir é o melhor remédio, não tem jeito. É por isso que tem os doutores da alegria, né? Que vão aí, principalmente, nos hospitais infantis, né? Nos leitos infantis, para poder alegrar. Verdadeiros anjos, mensageiros da alegria. São anjos. Até porque também tem muitas crianças ali, que infelizmente, elas nunca tiveram, e outras realmente não vão ter, porque infelizmente já partiram, a oportunidade de conhecer um palhaço. De dar realmente uma risada verdadeira em meio a tanto sofrimento, né? Que, tipo, era a criança vendo... Ela sofrendo, e ainda vendo os pais, vendo realmente toda a família ali, triste com ela, né? E tal. Então, assim, o trabalho que realmente é feito não está escrito. Mesmo como eu falei agora há pouco, a rotinéia, essa questão do humor foi uma coisa que cresceu muito no meio da pandemia, né? Nós temos também aí diversas celebridades, personalidades do nosso humor, que são pessoas que têm uma doença, como nosso querido Jim Carrey. É. Jim Carrey começou fazendo humor porque a mãe dele estava com depressão, e ele foi fazer, ele se entregou na comédia para poder alegrar a mãe, só que ele não tinha contado que ele também estava depressivo, e ele continua depressivo. Nossa. E olha, cara, eles estão falando de um cara que ele fala, mano, é impossível saudar do Jim Carrey e não dá risada. Como que você vai olhar para o Jim Carrey e falar, esse cara tem depressão? Esse cara está doente? Não fala. A depressão, ela está contida nas melhores cabeças. Nunca se sabe, né? Anseios, coisas do passado, devem ser esquecidas. O que devem ser acordadas e abordadas agora na atualidade é o bem viver, deixando para trás rancor, coisas que te abalaram, fique tudo para trás e viva essa realidade que hoje é inesquecível, né? Hoje nós temos aí coisas que nós não tínhamos antes, né? E elas nos servem para nos trazer novas diretrizes, né? O sucesso lhe aguarda, mas depende de você. Investir no artista é fundamental. Invista você também, pois é esse artista que vai estar na porta da sua loja, ou fisicamente ou virtualmente, quem vai elevar a categoria, o nível de excelência, que vai ser reconhecido o seu bom atendimento e os seus melhores preços. Como dizem, né? Como dizia o Chacrinha, quem não... Quem não vai... Quem não... Como é que é que ele falava? E agora eu não vou lembrar. É... Agora eu realmente não vou lembrar. Não é repimboca da parafuseta, é... Quem não se comunica, se trombica. Essa é uma frase muito antiga e muito realista. Então você comunique-se. E, ó, você falou dessa parada agora, veio uma pessoa na minha cabeça nesse momento. Beatriz, do Big Brother. Tava na porta de loja do Braz. Quantos nãos essa menina não levou? Foi. Quantas vezes não ridicularizaram? As próprias lojas não ridicularizaram ela. E agora... Ela... Agora a galera vai chorar e muito. Eu tenho certeza, obviamente, que agora ela tá com uma assessoria, ela tá com empresários. Agora a cabeça da Bia mudou, obviamente. Agora ela tá realmente em outro patamar e ela sabe disso. Tenho certeza que as marcas que abriram as portas pra elas... Pra ela... Vai ter um certo reconhecimento, sim, que é um sinal de gratidão. Não que ela vai fazer de graça, mas acho que ela vai fazer um valorzinho mais acessível pra galera. Agora, quem não apoiou... Ah... Esse vai chorar bonito. E vai se arrepender amargamente de ter feito o que fez com ela. Não vai não, né? Agora não se esqueça. A vantagem de quem está na frente é de não olhar pra trás. Sempre olha pra frente. Por isso, deve ser esquecido o passado. Passado de mau humor e de rancor, fique pra trás. E alegria pra todos vocês. Muitas felicidades. É outro nível esse homem, gente. Ale, sempre uma honra estar com vocês. Obrigado, querido. Que Deus continue abençoando não só a escolha da professora Duqueza, mas todos os seus projetos, né? Que esse cara aqui também é outro. Ó, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, vai tá o card, da última entrevista que eu fiz com ele, na premiação da CBTUR VIP em 2022. Isso. Tá? Que vocês vão entender melhor o trabalho... Aniversário de São Paulo. É aniversário de São Paulo, né? Que vocês vão entender melhor o trabalho que esse homem faz aqui também, que é pra cuidar da saúde, do bem-estar também. Esse homem tem ideias inovadoras, ainda mais agora com tanta construção sendo erguida. Gente, vocês não estão entendendo o trampo que esse cara tem. Os produtos que ele tem a oferecer são incríveis. Ó, tô fazendo propaganda dele de graça, de graça mesmo, como sinal de gratidão por todo o reconhecimento e respeito que ele e a família dele sempre tiveram comigo desde o primeiro dia que a gente se conheceu. É verdade. Né? Então, assim, pra mim é maravilhoso. O comunicador, o Jefferson, olha, é difícil de ter profissionais. Tem muitos. Que isso. Mas qualidade é fundamental. Atenção, cara, e dedicação são fundamentais. E o Jefferson trabalha por amor à camisa. É jornalista, é imprensa, faz um trabalho muito bem cotado, muito bem distribuído. E você tem um excelente, você tem uma gama de clientes bons, rapaz. Poxa, eu fiquei impressionado outro dia com as entrevistas dele. Fantásticas. Pessoas que têm produtos que não estão assim, como que eu posso dizer, que chegaram pra inovar, né? Produtos que até então nós não conhecíamos e conhecemos através do Jefferson. Então, é fundamental a área da comunicação. E obrigado por você se dedicar a essa categoria e divulgando um trabalho, um serviço que enaltece a cultura da nossa nação. Com certeza. É, eu criei o cara também pra mostrar o que muitos não querem mostrar. É. Eu tô aqui realmente pra fazer igual aos outros, então nem sai da minha cama. Botou nem o pé pra fora do dedrão. É verdade, é verdade. Então eu vim realmente pra fazer a diferença. Eu vim pra fazer a diferença realmente. Olha, eu jamais imaginei que um dia eu pisaria onde eu tô pisando hoje. Olha só. Pra mim era realmente um lugar inacessível, né? E hoje eu tô aqui dentro. Sim, é maravilhoso. E tipo, realmente, toda atenção que os policiais, que os seguranças aqui dessa casa me atenderam. Todo mundo, porque eu passei, os corredores precisam da faxina. Boa noite, quando eu cheguei. Me cumprimentaram, também cumprentei a galera. Então assim, é maravilhoso de verdade. Né? E eu tô correndo atrás. Tô correndo atrás. E a Jota ainda, eu já falei. Tá perto, não tá longe não. Vai se tornar uma grande emissora. Vai. E a gente vai... E não vai demorar e vai receber o apoio de muitos empresários que vão formar esse grupo, que vai ser um grupo muito forte aqui no Brasil. Olha, atenção, emergentes, amigos e colegas de trabalho, profissionais e empresários. Não se esqueça, diante de todo abismo, existe aquela ponte que Deus te deu para atravessá-lo. Não se esqueça disso. E por falar nisso, o trabalho que nós vamos fazer agora com a limpeza de mares e rios, vai ser um trabalho maravilhoso. Conto com você, empresário. Se inscreva no programa. Nesta entrevista vai constar o e-mail de cadastro. Faça parte você também. Empresa amiga do meio ambiente. Inclusive, é um trabalho que é garantido pela Receita Federal do Brasil. Inscrevam-se, façam parte. Agora, confiem em quem exerce na prática. Só teoria não. Prática é fundamental. Então, já sabem, né? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai estar as redes sociais do Alê. Vai estar também o e-mail para vocês fazerem essa inscrição top. Galera, vamos investir. Vamos aproveitar. Tem tanta porcaria que vocês apoiam aí. Por que não apoiar uma ideia maravilhosa, como a que ele está trazendo? Como a que o Renan também trouxe para a gente aqui agora há pouco. Então, vamos apoiar essa galera que estão preocupados com o nosso meio ambiente, cara. Da nossa saúde. Alê, mais uma vez, Deus abençoe grandemente. Muito obrigado. Sabe o que precisar, pode sempre contar comigo. Eu falei para ele, para a Routiné, agora há pouco. Fico triste. Quando eles me mandam alguma coisa, quando eles me pedem alguma ajuda, eu falo, cara, não consigo ajudar. Eu fico chateado porque são pessoas maravilhosas e que eu realmente quero perto. Eu realmente quero fazer o possível para ajudar. Hoje deu certo, graças a Deus, num dia muito atípico, né? Porque eu fui mandado embora do meu trampo exatamente hoje. Segunda-feira. A caminho para vir para cá. Faltando poucos minutos, deu para sair, para vir para cá. E eu vim num mix de emoção, naquela... Aquele português estava na força do ódio, né? Assim, tipo, um pouco chateado, obviamente, mas com o coração em paz também. Porque ontem Deus me deu uma palavra e eu vou caminhar em cima da Deus. Porque a hora que eu fui me trocar, eu falei, é em cima disso aqui, Deus? Então, vamos embora. Vamos para cima. Vou te contar uma coisa. O que aconteceu com você também já aconteceu comigo e não aconteceu de diferente com milhares de brasileiros. Agora, você tem Deus no coração. Uma porta se fecha, Deus te abre 200 portas. Para você escolher, basta depositar a confiança nele sempre. Nunca se esqueça que Deus é o Ser Supremo que te dá o caminho. E nem o outro. É Ele quem delibera a seu favor. E é claro, temos os nossos anjos enviados por Deus. Então, vamos nos aliar com a dedicação. Obrigado, gente. Tamo junto. Palavras incríveis. O Alê mais uma vez, cara. Mais uma vez, Alê. Deus abençoe. Tamo junto. Galera, sigam o Alê. Sigam a Routinéia. Sigam tudo o que eles fizerem, galera. Porque é muito top, com muita qualidade. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu! Sous-titrage ST' 501 Transcrição e Legendas Pedro Negri